Olá, meu querido, minha querida. Hoje, dia 23 de abril. Continuemos perseverantes na nossa oração da novena. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu rosto está vermelho de lágrimas. A sombra da morte estende-se sobre minhas pálpebras. Cedinho, fui ao poço buscar água. Quando eu voltava, um grupo de homens estava apedrejando uma mulher. Diziam que ela tinha sido surpreendida em adultério. Foi uma cena muito forte. Vi os olhos da mulher pedindo clemência. Porém, nenhum gesto de misericórdia tiveram para com ela. Tive vontade de correr e abraçá-la, mas eu sabia que não podia fazer isso. O sentimento de impotência diante de uma injustiça faz com que nos sintamos minúsculos diante de alguns que se consideram melhores que os outros. Existirá alguém que um dia levantará a voz contra essa atrocidade? Reflexão. Nem todos os problemas do mundo podem ser resolvidos por nossas mãos. Porém, nunca podemos perder a esperança de um futuro melhor para a humanidade. Oração para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Maria, imaculada, grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Para terminar a nossa novena, rezemos juntos um Pai Nosso, três Avemarias e um Glória ao Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorri principalmente aquelas que mais precisarem. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.